Olá, tudo bem? Estamos começando aqui a reta final. Agora a reta final do curso de hardware, tá acabando. E uma coisa que a gente prometeu logo no início, que essa máquina seria doada por uma instituição, por uma ONG, pra ensino de tecnologia pra jovens. E a gente teve muito problema, eu tive muito problema pra encontrar essa ONG, por conta de ser uma pequena empresa ou uma pessoa física, doações, tem que ter um registro especial. E aí a gente ficou com um entrave burocrático gigante, mas essa máquina não é nossa, cara. Essa máquina foi montada pra vocês, programadores, saberem uma máquina boa pra se ter e pra ajudar a jovem, cara. Eu precisava de alguém pra ajudar. E a gente tá agora aqui no final do ano, e eu vou apresentar pra vocês... E eu vou apresentar a vocês a Carol. A Carol é uma aluna do Educandos, uma aluna bolsista do Educandos, que tava fazendo o curso técnico até agora, né? Terminou o curso técnico dela agora. E ela é de uma área muito carente. Se você conhece o Rio de Janeiro aqui, ela é de Belfor Roxo. É 10,2... Faça uma pesquisa rápida, se você não é. Pesquisa por Belfor Roxo. Entende o que é Belfor Roxo na vida das pessoas, sabe? É uma área muito de necessidades especiais, sabe? É uma área muito de pessoas com necessidades e tudo mais. E a Carol é uma menina muito esforçada, vocês vão ver. Até o momento, o que a gente tá gravando é o seguinte. Pra ela, ela vai vir até aqui no estúdio. Eu tô saindo agora da Fitec, tô indo pro estúdio. E eu vou encontrar ela, na verdade, pra dar uma carona. E ela tá achando que ela vai lá pro estúdio pra montar uma máquina. Na verdade, ela vai pegar a máquina daquele gabinete que a gente montou, que ele é bom só pra gravação. E nós vamos montar num gabinete mais tranquilo de carregar. Um gabinete mais próprio, mais propício pra aquela máquina. Você viu no vídeo anterior que funciona perfeitamente, tranquilamente. E agora a gente vai fazer isso. A gente vai fazer a mudança. E a gente tá falando pra ela que, como ela foi uma aluna bem de destaque, né? E do curso técnico, ela se destacou bastante. Então a gente falou assim, pô, vamos mostrar que a galera vai conseguir montar uma máquina e tal, que é fácil, vai trazer você, que é uma menina. Muita gente fala que TI não é lugar pra mulher e você vai mostrar e tal. Então assim, tipo, ela tá achando que é isso. Na verdade, ela vai fazer isso, mas no final a gente vai ter uma surpresa. porque ela vai ficar com a máquina. A gente tava conversando, né? Ela não é minha aluna, ela é a aluna do Alfredo. E ela tava conversando com o Alfredo que ela tava com algumas restrições. Tava com medo de entrar no mercado porque ela fez o curso técnico todo dela e ela não tinha computador em casa. Ela passou, né? Não tem, cara, não tem condições. Tinha dia que ela faltava aula porque ela não tinha dinheiro pra pagar passagem, sabe? E... Moleque do caralho, filho de uma... E esse tipo de história me lembra muito a minha, sabe? A gente nunca teve, cara. Eu sou morador do subúrbio. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. Numa área de comunidade. Nada foi fácil pra mim na minha vida. E agora que tá um pouquinho mais fácil, eu tô vendo a minha história na história dessa menina. E a gente tá achando que... Esse computador... Tá achando não, eu tenho certeza. Que esse computador vai ser muito útil e vai ser usada por uma mega profissional de tecnologia. E o SimVídeo vai fazer parte disso. Então me acompanhem. Se eu conhecer a Carol, vão ver ela montando um computador. E no final, o segredinho nosso, a máquina vai ser dela. Sério. Tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Bora. Tô muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Carol, ela é minha aluna em uma instituição que eu não posso falar o nome que eu não tá patrocinando. Ela é a nossa aluna do Educandos de Campo Grande, cara, e infelizmente a gente escolheu ela. Ah, infelizmente. Muito obrigada pelo Baixo Me Toca. Ah, na verdade, vocês que tão vendo aí, cês já sabem o que que tá, o que que é o princípio que eu gravei antes no carro, o iniciozinho. Mas a Carol é aluna do Educandos, ela faz o curso técnico, né, sem mesmo tempo, tem, 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 o que que tu tá fazendo? Eu tô higienizando minhas mãos pra começar os trabalhos. A Carol, eu pedi pro Alfredo pra pegar um aluno que tivesse destaque dentro do técnico pra fazer esse processo, pra mostrar pra vocês que é simples fazer a transferência de uma máquina pra outra do conteúdo. Alfredo, pra que que a pessoa trocaria de gabinete hoje em dia? Hoje em dia? Um gabinete, depende, o cara comprou um gabinete e ele tava num lugar que não era tão quente agora, é. Ou então ele se mudou pra um lugar que agora é quente, ou então foi pro lugar que ele quer um espaço maior, quer botar mais coisas dentro do gabinete. Ou, por exemplo, você comprou, como foi o meu caso aqui, a gente comprou um gabinete que cabia exatamente a placa-mãe que tava lá. Quando a gente fez um upgrade, precisou de uma placa-mãe um pouco mais poderosa. Foi aquele lado do estúdio que a gente fez isso? Sim, foi, que a gente teve que trocar e aumentar o gabinete. Então, é uma possibilidade. No nosso caso aqui, a gente vai diminuir. Por quê? Porque o gabinete era muito caro e eu tava marmarado. Era um gabinete com fácil acesso pra câmera. Isso, pra poder visualizar. E quando o computador for ser usado, eu não preciso usar câmera mais. Então, a gente botou um gabinete menorzinho, porque a máquina, ela exige uma... Não tem nada, você olha aqui, eu tava até olhando agora, não tem nada, é vazio. Vocês vão ver, né? É vazio. Durante as cenas, vocês vão ver. Então, a Carol... Carol, você fez o curso técnico lá, né? Sim, eu tô finalizando aí nesse ano. Você fez a parte já de montagem? Já, já. Fez. Eu conheço o professor dela, é legal. Basicamente, o que você vai fazer é... É o que você fez, Carol. Sim. Eu vou te entregar uma máquina funcionando... E ela vai te levar funcionando. E você vai ter que me entregar outra máquina funcionando. Porque o grande problema... Você que tá na sua casa, você também deve ter passado por isso. O técnico, ele acaba não te preparando nesse nível. É, muita pouca prática. É mais pra quem tem em casa. Não, não, não. Todo mundo, quando você pega um laboratório de montagem, você fica relaxada por quê? A maioria das peças tá bem funcionando. É. A gente até fala assim, ó. Toma cuidado, não pode botar a mão, não pode fazer isso, não sei o quê. Mas a gente não bota um computador de 50 mil pra ele mexer, né? Porque, às vezes, o cara nem diz porque ele é burro. É porque ele é burro. Falta cuidado, falta conhecimento. Sim, falta experiência ainda. Tomando conta. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos transferir tudo de uma máquina. A Carol vai explicando, o Alfredo vai explicando, né, os cuidados e tal. E a gente trouxe a Carol pra ela mostrar que é fácil... Que até ela consegue montar. Até o Alfredo montou. Então, qualquer um... É, porque, assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, não. Mas o Alfredo Guanabara botando a mão, tá tranquilo que eles têm experiência. Já montaram um montão de computadores. Quantos computadores funcionais assim você já desmontou e montou? Olha, desmontar totalmente assim nenhum. Vai ser primeiro mesmo. Aí, tá vendo? E vocês vão ver que vai funcionar. Então, se liga no passo a passo aí. O Alfredo vai guiando a Carol e, no final, a gente vai estar com a máquina pronta. Aí, ó, nós vamos ligar e tem que funcionar. Essa não é? Então, vamos nessa. Até daqui a pouco. Fala aí, meu povo. Tô vindo aqui pra dar um recado. Pedir pro editor colocar um recadinho aqui. Principalmente pra galera que tá nesse momento falando assim, mas o vídeo tá muito rápido. Não tô entendendo nada. Não tem problema. Esse é um vídeo especial de fim de ano. Ele tá saindo agora na semana de Natal de 2018. Não sei quando você está vendo. Mas se você tá vendo no dia ou na semana de lançamento, saiba que em 2019, no iniciozinho de janeiro, vai sair esse vídeo. Esse vídeo que você tá vendo agora, rápido pra caramba, vai sair em detalhes. Eu espero, sinceramente, que vocês fiquem felizes por a gente ajudar uma pessoa como a Carol. Ela é uma menina maravilhosa. Realmente precisava muito da máquina. E se muita gente aí tá pensando, ah, podia ter sorteado entre os alunos. Cara, eu não queria sortear. Eu queria entregar pra quem realmente precisasse. E a Carol não é a primeira pessoa no mundo, nem a única pessoa no mundo que precisava. Eu sei que muita gente que tá ouvindo precisava da máquina. Mas eu espero, sinceramente, que isso não vire uma crítica interna. Pra galera de falar assim, ah, mas eu não ganhei. Então esse vídeo não presta. E se eu puder te dar um conselho, de coração, usa esse fim de ano pra tentar ajudar pelo menos uma pessoa. Você vai ver que seu coração vai ficar muito mais feliz. Então, amigos da Rede Globo, voltamos agora para essa finalização do vídeo, porque acabamos de voltar o computador. Fala aí, como é que foi a sua sensação, Carolina? Calinei. Calinei. Ele tá afim de morrer hoje, Heide. Então, ali. Não confunda meu nome. É. Peraí, peraí, calma aí, calma aí. Então é isso. Montamos tudo. E agora chegou a hora da verdade. Vai ligar ou não vai ligar? Agora nós vamos ver se vai ligar ou não. Tô com a câmera aqui. A aprovação dela, acredito. Exatamente. E tira, gente. Tá no último ano, tem que saber. Aperta aí o power. Vamos ver aqui na câmera. A câmera da sensualidade, que agora é a câmera da verdade. Torça aí, assim. Ou você vai dormir aqui. Ai, que nóis. Ó, deu sinal. Ligou, meu Deus. Tô tremendo de AVD. Que novidade. Olha. Funcionando. Funcionando. Aperta espaço aí. Bota a senha. Caraca, ela já sabia a senha, cara. Não, a senha tinha falado pra ela, porra. Porque todo mundo testa. Agora bota a senha de que todo mundo sabe. Vem lá, vai, faz dele. Você tá sabendo a casa dele. Máquina de teste. Carol, alguma dificuldade? Não, só pra identificar os fios certinhos, aqueles melazinhos principalmente, mas... Então, assim, pra uma pessoa que não tem tantos conhecimentos assim, se abrir a máquina, tirar foto e depois fizer a ligação toda de novo... Consegue, consegue fazer de novo. Não tem problema. A gente fez isso na manutenção também, né? Pra você fazer a manutenção periódica, soltamos, soltamos o processador. Cara, na dúvida, tira foto. A gente é tão fácil, né, cara? Todo mundo tem celular, tira foto. Pra Alfredo, assim, pra Alfredo, você já faz isso diariamente? Pra gente, não tem necessidade de tirar foto, mas pra gente, né, que de vez em quando vai abrir um computador. Até pra ter certeza também, né, às vezes o cara viu a parada, pô, será que tava ali mesmo? Será que se eu ligar, vai queimar? Aí pro cara não ter dúvida, é melhor tirar foto. Então, o que a gente fez, por exemplo, já que a gente pulou de uma máquina pra outra, a gente também limpou os contatos, a gente só mostrou no vídeo. A gente limpou os contatos, limpou a placa, deu aquela passada de pincel, que a máquina, vocês viram, não tava suja. Tava limpo. Ela foi montada pro curso e... Ficou guardada ali. Veio o cara, ó, e ficou fechada, guardada por um tempo, por um bom tempo. Deu tempo até de fazer uma tatuagem brasileira. É, exatamente, né? E, assim, ficou muito tempo e quando voltou, tá tudo funcionando perfeitamente. Então, a máquina tá pronta, tá tudo certinho, trocamos o gabinete e agora ela tá pronta pro seu destino. Carol, quando você terminou o segundo grau, você teve esse tipo de aula prática, assim? O Cicofredo deu uma aula prática, mas é aquele esquema, né? Não com a máquina... Com a máquina full time funcionando. A gente até abriu uma que funcionou, não foi? Abriu e fechou. Do curso. E, assim, a importância da ferramenta, né, cara? É. É muito importante. Principalmente pra quem me trabalhar com isso, como eu, é fundamental. É, tu tá terminando o segundo grau... Tu tá terminando o segundo grau normal, né? É. Num colégio e tá fazendo técnico exclusivo lá no Educandos. E tu aprendeu o que lá? Programação? Aprendeu... De tudo. Podia programar, montar e desmontar um computador como a gente fez agora. É, tive aula de redes com uma fretinha. Não vai ter aula de curso de redes. Professores, vai. Não, é que as pessoas já não podem falar de redes. Os caras... Corte rede, corte rede, corte rede. Não vai. Peraí que na época de eleição falava... Os caras... Aqui brotou qualquer assunto. Falou assim, roteador. Paito. Não, mas é mesmo. Os comentários que eu respondo, os caras... Qualquer coisa. Um desespero tremendo aqui dentro do curso em vídeo. E é assim, por exemplo, você agora tá prestes pra ir pro mercado de trabalho, né? É. E tu tava comentando comigo que, tipo, tem muita gente aí no Brasil. O Brasil inteiro faz... A maioria que tá assistindo a gente. Ou tá fazendo faculdade de tecnologia. Ou tá fazendo segundo grau técnico. Ou tá querendo fazer alguma coisa. E assim, tu tava comentando comigo, a gente vindo pra cá, né? Que, tipo, pra tu foi uma dificuldade grande porque tu não teve a ferramenta, né? Sim. Esse ano todo, acho que pra mim o mais difícil foi não ter uma ferramenta em casa pra poder estudar. Só tinha como fazer as coisas dentro do curso. Aí, eu tava chegando mais cedo, ou então ficava até um pouco mais tarde, mas... Ficava mesmo, né? Sexta-feira tu ficava até... É, o Alfredo falava, né? O Alfredo falava, assim, ó, tem uma menina lá no laboratório... Tem o que fazer em casa, o pai de pulso, a mãe de pulso, a vó... Aí ela até tá exato a mãe de pulso. Não, mas a ferramenta é importante. Pro mecânico, ele tem que ter um carro. Pro, sei lá, pro cara que pilota avião, tem que ter um avião. E aí, com problema. Não, o que eu falo é o seguinte, o meu segundo grau, eu tava contando pra ela. Eu não tive esse computador. Não, eu já tinha, já. Mas você fez o segundo grau numa época que era normal você ter computador em casa. Ter computador, exatamente, exatamente. É complicado. Então, tipo, na minha sala, eu não tinha. Mas, tipo, a maioria também não tinha. Exatamente. Era aqueles cartões perfurados, né? Que você lançava o cara, você pedia, testava. Olha, eu cheguei a trabalhar num desse, mas... Na pobreza que era assim, né? Mas eu sofri muito com isso. E eu tinha uma insegurança, você também teve isso, né? É, mas tem. Tu falou comigo agora que tava difícil de... Mas, assim, o cara é o mercado, cara. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu quero aprender a programar. Aí o cara pega e, sei lá, vai aprender a programar. Quer copiar em vez de fazer. Quer copiar código. Não sei o que antes. Eu tava falando com ela também no caminho. Tem muita gente que fala assim, ah, curso de programação Android. Faça um clone de WhatsApp. Faça um clone do Instagram. Aí a primeira aula, o que o cara faz? Ó, baixa esses arquivos aqui e abre no seu computador. Aí você abre, tem o código pronto. É só ficar trocando uma coisa ou outra sem entender nada. Não trocar nada. O cara lê o código e fala assim, roda aí na sua casa. Rodou. Aí o cara, opa, já sei programar. Não, com o cara. Cara, é o que eu sempre falo aqui, por exemplo. Você quer aprender a escalar uma montanha. Você quer aprender a dirigir. Como é que você aprende a escalar uma montanha? Escalando a montanha. Você não vai ver um vídeo de um cara se escalando a montanha. Você não vai ler um livro de um cara que escalou a montanha. Como é que você vai dirigir? Você não vai ler um livro de quem dirigiu. Você não vai ver um vídeo no YouTube de um cara dirigindo. A prática é fundamental. Exatamente. E assim, tipo, pra mim, eu tô dando meu relato aqui, foi complicado, mas era uma outra época. Como é que é na tua época conseguir fazer um segundo grau técnico sem a ferramenta? É complicado. Demais. Eu tenho pouco tempo pra fazer isso. Eu gosto muito, de verdade. Eu comecei esse ano em técnico, mas assim, sem a ferramenta dentro de casa fica muito mais difícil. É complicado, né? E a gente montou a máquina, por exemplo, essa máquina. Ela é um custo acessível pra todo mundo, talvez você não tenha. E assiste essa playlist desde o início e vai, né, na sequência. Eu não lembro exatamente o valor que a gente fechou. A máquina faz muita... Eu acho que 2150. Não lembro. A gente ia fechar 2.300, 2.400. Acho que foi 1.000 e alguma coisa. Eu não vi o vídeo. Não, não, não. Porque tem um intervalo grande de tempo. Inclusive, você falou, né, que no momento em que a gente tá gravando o vídeo, teve um aumento de preço de palco de vídeo, né? De palco de vídeo. As memórias agora estão horríveis. É um surdo de cara. É cíclico. Provavelmente, se você tá assistindo agora no lançamento, o preço nem é... Se a galera olha o vídeo e eu digo, nossa, a memória ele pagou, sei lá, dos 150 reais. Nossa. Que saudade da época. Aquela época, um ano atrás. Um ano atrás. Mas tem um ano. Já foi sem novembro. Tem um ano. Tem um ano. É muito triste. Então, assim, é isso. Se você não tem a ferramenta, corre atrás, cara. Se você não tem a ferramenta, corre. Não, não. E, por exemplo, você não tinha a ferramenta. Tem o curso todo. E com o curso todo. O que que tu fez? Como é que tu se virou? Ah, lá dentro do curso. Ficava lá? É, ficava lá. O Educandos dá a infraestrutura pra isso. Ficarem lá, né, cara? Então, é isso, cara. E, assim, uma coisa que é interessante. Uma coisa que eu conversei com o Alfredo e a gente de comum acordo. Agora você tem a ferramenta. Esse computador que você monta é teu. É, eu tenho isso. Verdade. Que a gente montou desde o início. E a gente queria ajudar uma pessoa. É. E eu falei com o Alfredo. Eu falei com o Alfredo. Vamos ajudar uma pessoa. É, exatamente. E ele escolheu você. Exatamente. Porque, assim, é muito difícil. Eu tava querendo dar pra uma instituição. E pra instituição é complicado. Porque tem que ter um monte de documento. Uma burocracia muito grande. Uma burocracia. Eu tô querendo dar um computador. A gente tá querendo ajudar o cara, né? E aí, eu falei. Pô, vou entregar pra alguém que realmente não tem como ter. Você teria como ter agora um computador. Nem tão sendo. De verdade. Agora tu tem. Agora tu tem. E pra que nem brincadeira. Não, não é piada. Não é piada. Assim, a gente tá numa época de Natal. Você tá vendo esse vídeo perto do Natal. E assim, tenta fazer alguma coisa pra ajudar alguém. Sabe? Tipo, a Carol tá estudando. Terminando o curso técnico. Tá tendo a necessidade. Você não é a única da sua sala que tá tendo essa necessidade. Só tem pouquíssimas pessoas. O pessoal que tem computador. Do modo comum. Começou comigo? Só o Esme. É o computador. Então, agora todo mundo vai ficar com raiva de você porque você tem eles, não. Você levava todo dia o computador. Leva até a escola, todo dia. Ah, claro. Tem gente pra galera. Agora eu quero que você tenha um compromisso. Tá sendo filmado. Tá sendo transmitido pro Brasil inteiro. Tem um compromisso. inscrito, 750, 200 mil inscritos. Tá na frente de 700 mil inscritos. Você tá prometendo que você vai estudar e vai ser alguém da vida. Ah, vai estudar. Essa máquina vai ser o último pra você. Gente, pelo amor de Deus. Tem como agora? Não tem como. Na vida vai ser isso aqui agora. Só não pode saber o valor do presente. Então, se não assistiu... Eu fui aquela tarde. Eu não assisti. Mas é isso, cara. Assim, eu queria desejar aqui, eu, Alfredo, Carol. A gente queria desejar um Feliz Natal pra todos vocês. Esse vídeo, vocês estão vendo, ele vai ser dividido em duas semanas. Mas a montagem vai vir numa outra semana. O processo que você viu rapidinho aí da montagem vai vir na primeira semana de 2019. Então, você vai ver o que a Carol fez aqui, a troca. Esse vídeo que você tá vendo agora foi o vídeo que é... Você viu ela montando e viu ela doando. Então, assim, o nosso compromisso desde o início, né, Alfredo? Foi montar um computador que fosse pro computador, que fosse pra um programador e doar uma pessoa que estivesse aprendendo programação. Na verdade, eu queria pra uma instituição com várias pessoas. Isso, pra poderem usar, né? Infelizmente, não conseguimos, mas... E você tá feliz. Demais. Então, tá bom, cara. Faça isso. Tenta assim. Às vezes, você tem um computador paradinho na tua casa, aí no canto. E você tem jovens... Você conhece um jovem que quer aprender a programar ou que a ferramenta vai ser útil. Pra que tu tá segurando essa máquina largada aí no canto, sabe? Dá uma ajeitada. Usa as dicas desse curso pra você dar uma limpada nela. Dá uma ajeitada. E doa, cara. Tá ocupando espaço na sua casa. Aqui, ela tava ocupando espaço no estúdio. Era útil. Era útil. A gente pode usar pra outras coisas. Mas a gente tem máquina aqui pra isso. Então, espero que esse fim de ano seja muito feliz pra vocês. Muito obrigado, cara. Foi um ano que o canal dobrou de tamanho. Isso é muito. Em um ano... Muito obrigado a você que curteu meus mamilos. Eu joguei até o fone. A galera que você curtiu muito meus mamilos. Igor, não, olha pra trás. Foca no seu trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês. Não sei se foi só o curso de rádio. Foi toda a bagunça que a gente fez, né? Foi tudo. Foi tudo. Assim, foi um ano de muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Cara, eu... O Alfredo sabe. O Alfredo tá mais perto, mais próximo. Vê que eu saio, às vezes, eu dou aula até 10 horas da noite. Vem pra cá pra gravar. Tô com esse projeto novo do Estudonauta aí pra sair no mercado. Você já viu, provavelmente, o vídeo de lançamento do Beta. E é uma ralação todo dia, sabe? É uma ralação. Não é fácil. Caralho, tu viu aqui, né? A gente gravou um vídeo bem rapidinho. E no final vai ficar rapidinho. É, mas... Nós passamos horas e horas aqui gravando. Faz de tudo. Igual o outro, né? Essa manutenção rapidinha que a gente fez de 100 horas. Se você tá falando assim, Ah, não, mas eu não gostei do vídeo, por isso, por isso, aquilo outro. Faz uma experiência na sua casa. Tenta gravar um vídeo assim. Vai ver um... Gente, é muita coisa. Eu não imaginava, de verdade. Me ajudou muito, de verdade. Eu vim pra cá assistindo hoje, inclusive. Sério. Valeu, meu povo. Muito obrigado. Feliz Natal pra vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente agora em 2018. Que 2019 seja um ano maravilhoso. Cara, a gente recebeu, acabou de receber uma notícia muito boa, muito boa mesmo. A gente pode falar nada sobre isso, mas... Mas é coisa boa. Cara, 2019 vai ser um ano... Se a gente achou que 2018 foi um ano bom pra gente, 2019 vai ser muito mais. Pena que não vai ter curso de redes. Não vai ter, mas nenhum curso cofreu. O curso não volta mais aqui. Só em 2048. Que é como tirar a tua idade, né? A idade dele, velho. Com o meu neto apresentando aqui. Só uma coisa. Acabou o curso de hardware. Agora, oficialmente... Não bota nos comentários que ela acabou. Acabou. Exatamente. Oficialmente... Acabou. O curso de hardware acabou. Tem mais essa aula, né? É, Carol. Carol. Montando, trocando um gabinete pro outro, né? Vejam. É interessante. Inclusive, pegamos uns takes bem legais aqui que complementam a experiência anterior. Para de rir aí, menino. Para de ver se você não me acompanha. Eu me despeço por aqui. Um grande, um feliz... Natal tá aí, cara. Natal tá aí. Natal é a época de ser feliz e ajudar as pessoas. Ajuda. Ajuda em pessoas, cara. Ajuda a felicidade. Isso vale muito a pena. Grande abraço. Feliz Natal. Valeu, meu. Feliz 2018. Né? Fim de 2018. Feliz 2019 pra todos nós. Eu não vou dar Feliz Natal porque eu já dei algum vídeo, não lembro qual é. Como estamos acabando o curso hoje, eu nunca mais vou voltar. Feliz dia do Alfredo, que é dia 3 de abril. Feliz Natal. Amém.